O homem preso em Caldas Novas pela Polícia Rodoviária Federal é suspeito de financiar as ações da organização criminosa que roubou combustível de um oleoduto da Petrobras. O crime aconteceu há dois anos em Bonfinópolis, a 40 quilômetros de Goiânia. Para ter acesso ao oleoduto, os criminosos alugaram um pedaço de terra usando documentos falsos. Depois, com o uso de algumas ferramentas, conseguiram furar esse duto e roubaram cerca de 20 mil litros de diesel. O prejuízo estimado, eles subtraíram 20 mil litros de diesel S500, o que totalizava na época 45 mil reais. O custo de reparo do oleoduto foi de 102 mil reais. Já o lucro cessante que a Transpetro teve por ter que interromper o fluxo de combustível no Osbra, Oleoduto São Paulo Brasília, foi estimado em 1 milhão 380 mil reais. Então, somando todos esses valores, o prejuízo total que esses indivíduos causaram seria de pouco mais de 1 milhão e meio de reais. Os criminosos usaram uma mangueira para colocar o combustível em caminhões-tanque. A polícia ainda procura por outros envolvidos. Não é uma coisa que se faz sozinho com poucas pessoas. Nós já identificamos dois desses indivíduos e estamos agora à procura de um deles que ainda está foragido para obtermos mais informações que possam nos levar aos demais integrantes dessa organização criminosa. O homem que foi preso vai responder por furto qualificado, uso de documento falso e constituição de organização criminosa.